É Juazeiro, é Petrolina, ver o Juazeiro e agora Petrolina Do outro lado do Rio tem economia, preço baixo e variedade agora em Petrolina Atravessa a ponte, mas que alegria, agora tem um açaí, também em Petrolina É pro empresário, comerciante, dona de casa, é pro feirante É pro seu negócio e pra toda a família, fica ali perto do centro e tem um açougue que eu queria Açaí atacadista, sempre o seu melhor negócio